Olá, seja bem-vindo ao canal da Academia da Minhoca. Hoje nós vamos mostrar para vocês o resultado de uma pesquisa que a gente fez em relação à produção da alface comparada com a solução mineral e o chá de humus de minhoca. Estamos trabalhando aqui com a alface crespa da variedade Valentina da empresa Sacata. Essas plantas estão aqui com praticamente 40 dias após o transplantio. Nesse sistema aqui, vocês vão observar que nós estamos trabalhando em hidroponia comercial. Naquela técnica chamada NFT. técnica do filme de nutrientes, ou seja, os nutrientes são aplicados dentro dessas canaletas em uma camada bastante fina, onde a planta é desenvolvida. Neste sistema, a planta é cultivada dentro dessa canaleta em solução nutritiva. No caso, temos solução nutritiva mineral nessas quatro fileiras. Na fileira 5, aqui, é onde nós aplicamos o chá de humus de minhoca. Esse sistema, ele pode ser feito em grande escala. A característica desse cultivo de plantas em estufa é que você pode fazer em grande escala, utilizando-se, então, de plantas como alface, como também plantas de agrião. Pode ser utilizado também como com salsa, morango, uma série de plantas que você pode trabalhar. A vantagem de trabalhar nesse sistema é que as plantas são cultivadas em uma solução nutritiva. Elas não têm contato com o solo, que é uma grande vantagem. E faz com que, com isso, você elimine uma grande parte do foco de doenças. Tanto doenças fúngicas, como doenças bacterianas, que começam por atacar o sistema radicular das plantas. No geral, de uma forma geral, podemos dizer assim, que nesse tipo de cultivo, em hidroponia, em estufa, como nós estamos fazendo aqui, praticamente não se utiliza nenhum agroquímico. Então, você vai consumir plantas com maior qualidade. Para vocês compreenderem como funciona esse sistema de hidroponia, vocês podem ver diversos vídeos no YouTube. É uma coisa muito tranquila. Se faz, então, o preparo de uma adubação mineral, onde você dissolve uma série de sais, e eles são, então, oferecidos para as plantas em condições equilibradas. Então, lembrando, todos os nutrientes que as plantas necessitam, em concentração equilibrada. Vocês podem observar nessa caixa aqui, nessa caixa d'água, onde nós temos, então, uma solução. E esta coloração que você está observando aqui, escura, bastante escura, é devido à presença de ferro e DTA. É a forma de aplicar o ferro. Por isso que dá essa coloração. Mas, o que eu quero mostrar para vocês, que eu quero destacar, é essa caixa da direita, que está aqui ao lado do Arthur. Olha lá, Arthur. Mostra aí, Arthur, qual que é a caixa. Essa caixa, que tem, então, a mesma coloração. Mas essa mesma coloração é obtida em função da solução de chá de humus de minhoca. Então, essa caixa aqui é chá de humus de minhoca. Está certo? O Arthur, juntamente com o Gabriel, que está por trás das câmeras, eles é que preparam semanalmente esse chá de humus de minhoca. Então, o chá está preparado aqui. Qual é a função desse chá? É muito simples. É a gente desenvolveu um chá que ele se equilibre em termos de concentração aos nutrientes das demais soluções. Porque se ele estiver no equilíbrio com as demais soluções, as plantas serão, então, cultivadas e terão um desempenho bastante semelhante. que é o que vocês podem observar nas bancadas. Olá, pessoal! Se você quer aprender a produzir o chá de humus de minhoca, clique aqui no card que aparece aqui em cima e após terminar o nosso vídeo, você vai assistir como se produz o chá de humus de minhoca. Não se esqueça, deixe seu like cuidado aí no vídeo para aumentar o engajamento do nosso canal. Estamos aqui com cinco caixas d'água. Cada caixa tem uma solução mineral diferente para, então, estudar, para ver qual que apresenta a melhor concentração de nutrientes para dar o melhor desenvolvimento das plantas. então, de cada caixa, por exemplo, a caixa 1, a caixa 1, a caixa 1, está onde atua a caixa 1? ela alimenta a caixa 1, a solução é jogada para lá por intermédio de bombas, a bomba lança essa solução para lá, a caixa 2 para a canaleta 2, a 3 para a 3 e o chá de humus de minhoca está na caixa 5, identifique, por favor, a solução 5, isso, está aí, está vendo? Então, a gente está fazendo isso com 4 repetições para mostrar que o resultado que a gente está obtendo ele vai ter, então, representatividade. Como que funciona o sistema de irrigação dessas plantas com as diversas soluções, inclusive com o chá de humus? Bom, nesse ciclo de cultivo a gente fez da seguinte forma, a gente deixou timers ativados aqui para que em um período de 12 horas das 6 da manhã até as 6 da tarde o ciclo de irrigação foi ser ativado de 15 em 15 minutos. Além disso, ele foi ativado também uma vez de 15 minutos às 22 horas para fazer uma circulação dos nutrientes nas canaletas. Conforme o Gabriel explicou, nós temos um conjunto de timers que servem então para regular o tempo necessário para que a solução seja oferecida para todas. para vocês entenderem a bomba puxa a solução lá da caixa sobe aqui por essa canaleta azul desce por esse fio azul preto por esse caninho preto e cai na canaleta estamos aqui com três soluções sendo oferecidas diretamente para as plantas e isso é que faz a alimentação das plantas. Nós estamos aqui agora com a solução de chá de humus de minhoca que a gente está fazendo então uma avaliação da condutividade elétrica. O Gabriel está com a parede na mão ele vai fazer a leitura para vocês e dizer quanto que dá a condutividade elétrica neste momento 2.912 2.912 Agora nesta nova fase o Gabriel está fazendo a leitura do pH essas leituras de pH e condutividade elétrica são feitas semanalmente e depois são então corrigidas de acordo com as necessidades da planta. Gabriel quanto que está o pH dessa solução? 7.9 7.9 acima do necessário para as plantas. Bem pessoal então nós chegamos no final do nosso vídeo espero que você tenha gostado e que você saiba que o chá de humo de minhoca é um grande potencial para a hidroponia. Deixe seu like se inscreva no canal comente o compartilhamento